Ora, boas malta daqui quem vos fala é o tio Emker e sejam muito bem vindos à estreia da rubrica falando de... Esta rubrica foi concebida para que eu fale de uma forma rápida da história dos jogos, conseguindo desta forma desfrutar dos jogos off camera com toda a concentração e qualquer pressão. Também foi concebida para que eu possa dar a conhecer diferentes tipos de jogos que vocês possam ou não conhecer e sem mais demoras e com a introdução feita, conhecemos o vídeo. Ori and the Blind Forest O jogo é situado numa floresta de nome Nibel que contém o espírito guardião, seu nome Arvo dos Espíritos. Um dia acontece uma grande tempestade fazendo com que a Arvo dos Espíritos perdesse as suas folhas dos ramos, sendo essas folhas os seus filhos espíritos guardiões. Uma dessas folhas era a Ori que acordara num dia de sol longe do seu pai e da sua casa, mas ao acordar vê a cara sorridente de Naro que recebe de braços abertos e criou como se fosse o filho. Durante uma cerimónia de luz, a Arvo dos Espíritos chama a Ori numa tentativa de trazer de volta à casa, mas o mesmo não tem sucesso. A luz de chamamento foi de tal forma imensa que de alguma maneira enfurece uma coruja de nome Kuro que a sua raiva rouba e ataca a fonte de energia da Arvo dos Espíritos, despejando a mesma para o meio da floresta. Estando a Arvo dos Espíritos enfraquecida e sem sua fonte de energia, Nibel acaba por sofrer as consequências do ataque de Kuro, pois a Arvo dos Espíritos desta forma não consegue manter o equíbrido da floresta. E assim toda a floresta entra numa era de escuridão, matando assim aos poucos a Nateresa e os seus habitantes, incluindo Naro, a mãe adotiva de Ori. Após a morte de Naro, Ori sai de casa, mas perdido e esgotado, ele morre por sorte, em cima das raízes do seu pai, que consegue assim reviver o filho. Um pouco mais tarde, Ori encontra a fonte de energia do seu pai, de nome Sin, e com a sua ajuda, os dois entram assim numa aventura cheia de ação e perigos, com o intuito de restaurar o equíbrido de Nibel. E assim foi, falando de Ori and the Blind Forest. E assim foi, falando de Ori and the Blind Forest. E assim foi, falando de Ori and the Blind Forest. E assim foi, falando de Ori and the Blind Forest.